Fala meus amigos inscritos do canal Marcelo Boninho, muito obrigado pelo carinho de todos aí que estão comentando os vídeos, deixando seus likes e ó, compartilha aí com seus amigos, é, vão trazer mais gente pra cá e eu tô muito satisfeito, mas se vier mais eu aceito, beleza? Segura essa samponada pra vocês! Tchau! 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 Tchau!